Os anjos são guardiões especiais e a serviço de Deus levam mensagens, protegem e salvam. Estão presentes desde muito cedo em nossas vidas, quando ouvimos histórias das nossas avós e mães. O anjo Gabriel que deu a boa notícia a Maria da vinda do nosso Salvador e feita não só os presépios, mas a nossa imaginação de como deve ser incrível poder voar por aí e ajudar as pessoas. Aposto contigo que se eu te pedisse para desenhar um anjo, certamente as asas não ficariam de fora. Por isso hoje nós vamos fazer juntas asinhas na escala amigurumi, para transformar bichinhos e bonecas em anjos. Você pode costurar nas costas do bichinho assim, se você escolher se for um bichinho grande, tipo um cavalinho, alguma coisa assim, até um porquinho, por que não um porquinho com asas? Então você pode costurar elas separadamente e deixar assim e também pode costurá-las juntas, deixar elas já unidas, como na foto que eu postei do urso anjinho. Acabamento perfeito. Então tu ajeita aqui e estão prontas as nossas asinhas. Bora encher de anjinho por aí. Beijo! Beijo! Tchau, tchau.